Fala pessoal seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal vou mostrar para você como que você faz para colocar ônibus no Euro Truck tá bom se gostar deixa seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e também se inscreva aqui no nosso canal fala o seguinte aqui ó o link vai estar na descrição do vídeo para você você vai clicar no link você vai ser redirecionado para esse site aqui ó e nesse site a primeira coisa que você vai fazer é criar sua conta como que você vai criar sua conta aqui ó tem que entrar tá vendo dá um clique em entrar e aqui você vai vir aqui ó se você não tem conta você vai criar uma vem aqui ó criar uma conta e aqui você vai colocar suas informações tudo tá certo e vai acessar beleza eu já tenho a conta então vou vir aqui entrar e vou destacar meu e-mail e assim vou fazer login acessar tá bom pronto coloquei meu e-mail coloquei a senha aqui ó e agora vou acessar aguarda e pronto agora você pode fazer o seguinte clica aqui na logo ó tá lá para lá para a parte principal e aqui ó você vai escolher qual ônibus você quer tá bom lembrando que esses ônibus que são tudo pago e aqui embaixo tá o valor deles ó aqui embaixo o valor tá bom então você vai escolher qual que você vai querer ok vou escolher um aqui ó G7 tá bom G7 G8 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 e você vai escolher o que você quer tá bom bom então foi o seguinte que eu vou escolher esse aqui ó eu já tenho dois eu tenho esse aqui ó tá bom e o outro que eu tenho é esse aqui ó então tem esses dois modelos que já ó então vou pegar esse aqui ó ok você vai dar um clique em cima do que você quer aguarda e aqui vai ter o valor tá e você pode ver as fotos dele aqui por dentro ou por fora tá certo e aqui ó vem aqui ó comprar e aqui ó o valor dele põe aqui ó finalizar compra finalização de compra pessoal aqui nessa parte você vai preencher as informações pessoal sua aqui ó seu nome endereço CPF é o certo do sua casa aí o endereço tá tudo certo gente e aqui do seu lado aqui ó direito você escolher a forma de pagamento a forma de pagamento pode deixar pago seguro porque não pago seguro vai ter a opção de pics tá bom então vamos lá seleciona pago seguro marque ali concordo e vem cá realizar pagamento e aqui ele dá a opção a cartão de crédito tá você pode colocar o número do cartão que isso for cartão aqui ó cartão de débito também você pode pôr ó cartão de débito caixa então provavelmente aceita sua caixa né aqui pics e boleto você seleciona tá bom deixar no pics então e aqui ó você vai pegar a informação os dados porque é seu nome o CPF e o número seu celular tá bom pronto preencheu tudo vem aqui ó nessa opção nesse botão verde aqui ó pagar com pics então clique em atenção no completo pessoal tá não pode ser só o primeiro nome pronto pagar aguarda e pronto para você fazer o pagamento com QR Code aqui ó tá bom pronto ó momento aprovado então já tá feito já tá bom agora você pode voltar para lá então vou abrir o taba aqui ó para você ver ó mod shop tá com a sua conta logada vem com a minha conta e aqui você vem aqui ó downloads dá um clique downloads pronto pessoal se ele não aparecer aqui você espera um pouquinho tá atualiza aqui ó para ele aparecer aqui para você tá certo então é esse aqui ó que eu comprei então todos que você comprar vai ficar aqui ó nessa parte que de download ó tá você vem aqui ó vem cá minha conta e aqui download tá vai ficar tudo aqui ó aí você vai baixar esse arquivo então vem cá download agora ó vai começar a fazer o download lá em cima que eu tô fazendo download ó então agora só aguarda aí fazer o download ali aqui pronto pessoal já fez download já então pode fechar tudo agora Ok agora vem aqui na pasta amarela do Windows Windows Explorer vem cá downloads e aqui ó esse aqui ó esse arquivo aqui ó então botão direito em cima e o enrar e extrair para extrair para ficar mais fácil tá você tem uma pasta e pronto daqui a pasta então dois cliques na pasta e aqui você vai copiar os arquivos tá esse arquivo esse e esse Ok então copiar aqui ó control C vem aqui em documentos acha a pasta do OroTruc essa aqui dois cliques vem aqui no mod na pasta mod dois cliques e aqui você coloca aqui aqui dentro control V agora já foi o seguinte vamos abrir o jogo tá vou aplicar Steam pronto vou abrir o jogo que é o outro aqui vamos aguardar ele abrir o jogo pronto aqui você vai selecionar seu perfil que você quer colocar um ônibus vou deixar esse mesmo aqui ó esse perfil e aqui vem aqui ó nos mods ó dá um clique aqui e aqui você vai selecionar selecionar eu já tenho esse aqui ó que aquele que eu falei que eu tinha comprado e agora nós colocamos esse aqui ó tá bom então aqui ó você falou assim a ordem vai ser aqui ó essa aqui ó esse aqui primeiro tá depois você vai colocar aqui ó o edit e o ativador foi escrito dessa ordem aqui ó tá bom é confirmar mudança e aqui continuar jogo só dá um clique e aqui você aguarda pronto pessoal então já tá aqui já o jogo aberto agora você vai fazer o significado serviços tá em concessionária dá um clique e aqui ó vem aqui ó acessar concessionária de mod dá um clique aqui aqui ó e aqui vai aparecer tá para você então no nosso caso é esse aqui ó que o que nós colocamos agora ok então dá um clique aqui ó vai ter uma mod shop a sua Ford aqui ó ou outra coisa é o que é uma mod shop e seleciona aqui ó tá bom nós vamos ter que comprar ele se você não tem dinheiro aqui no canal tem vídeo ensinando colocar dinheiro dá um clique nele vem aqui ó personalizar a configuração e pronto aqui ó aqui você vai personalizar ele do jeito que você quiser o chassi que você pode configurar o chassi do jeito que você quiser tá bom é o motor só tem 449 cavalos e aqui a transmissão transmissão também só tem essa aqui por dentro tá e aqui a pintura a pintura tem essa aqui que a branca principal mas aqui tem outras coisas ó personalizado você vai clicando ó ele vai aparecer para você ó tá vendo ó então você que vai definir vou colocar esse rosa aqui ó tá bom mas o que acontece essas aqui ó você consegue ver o passageiro tá bom essa rosa aqui você não vai ver o passageiro aqui é tudo pintada então vamos escolher outra aqui né vai ficar mais fácil pegar esse aqui ó esse rota aqui ó ok então é deixa ali aqui você vai nos acessórios não tem nada atenção que você pode colocar acessórios se você quiser dá para colocar os passageiros é o seguinte deixa eu mover para cá é aqui ó nesse lugar que dá um clique e põe aqui ó os passageiros aparece tá vendo ok a janela também você pode escurecer aqui ó cortina colocar cortina já tem cortina né vou tirar cortina esse que tira e aqui coloca aqui ó acho que é para escurecer né é esse que escurece ó então você consegue escurecer ó se você quiser tá bom você vai definir aí beleza depois que você colocou tudo aí suas configurações tal vamos confirmar e pronto e aí comprar agora você vai ter que colocar numa garagem então vou selecionar garagem que é a garagem ok pronto e ok tá lá em maceió lembra que eu tô com um mapa né que quero um antigo mapa é a tá bom agora vamos dirigir esse ônibus homem que empresa gerente de caminhões que ó e aqui é isso aqui ó que nós colocamos então vem aqui dirigir sim é que você aguarda o jogo carregar agora bom pessoal então ó já está aqui já o nosso nosso ônibus ó tá vendo ó então nós escolhemos o nosso modelo tá e aqui você pode ver por dentro vou ligar e pronto e aí pessoal não acabou ainda tá porque agora se você vir aqui ó para fazer viagem ó trabalhos ó mercado de frete você vai ver aqui não vai ter os passageiros ó porque porque você tem que fazer um negócio ainda também tá mostrando as carretas os reboque fala o seguinte aqui ó é vamos ter que comprar o reboque vamos ter comprar o reboque tá para o ônibus então faz o seguinte aqui ó aperta o ESC aqui nessa nessa tela você foi o seguinte vem aqui ó serviços compra de reboques dá um clique e só um detalhe antes tá esse mapa esse 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 reboque aqui já tá no mapa já que o mapa EA o antigo mapa EA né nosso caso aqui então vai ter talvez outro mapa não não sei se vai ter mas aqui ó então os reboque ó você vem aqui ó nesse aqui de passageiros só dá um clique você vai ver que não tem nada dá um clique vai comprar e aqui você coloca na garagem que o ônibus tá fica mais fácil tá bom um pouco ok sim ó você realmente deseja comprar estacionar sua garagem sim aguarda pronto ok pronto então depois que você comprou você faz o seguinte vem cá serviço novamente compra de o reboque e aqui embaixo aqui ó você vem cá gerente de reboque dá um clique e vai tá aqui ó passageiros ó tá menor então ponha usar ok sim olá você realmente deseja usar o passageiro sim aguarda o reboque selecionado já está esperando por você na garagem né no meu caso tá lá na cidade que eu estou dá ok aperta o ESC agora sai pronto agora vamos procurá-lo ó tá ali ó tá vendo ó que tem uma faixa branca ali então foi o seguinte que vamos estacionar lá ó ó é só estacionar lá que você pode engatar tá vendo a seta lá ó não tem nada um reboque é em branco né é como se fosse um reboque fantasma né e pronto aperta o T vai engatar aguarda pronto pessoal agora você vai apertar o ESC aqui ó e vai vir aqui ó trabalhos tá vai vir aqui ó mercado de cargas tá não é mercado de frete se você ver mercado de frete vai aparecer os reboque ainda é mercado de carga dá um clique agora sim aparece aqui para você tá vendo ó rodoviária rodoviária ó tá vendo ó então esse aqui para você pegar na rodoviária ó todos na rodoviária tá vendo se for empresa apareceu empresa ali tá bom então só você selecionar agora rodoviária e pronto pegar o passagem na rodoviária e levar o destino tá certo agora só seguiu passa só seguir normalmente que agora tá certo então tá aí o nosso vídeo espero que você tenha gostado gostou do vídeo deixe o seu like é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas e também é se inscreva aqui no canal que vai estar nos ajudando então até o próximo vídeo